Ao longo do dia, você sente que o seu cabelo fica desarrumado, com frizz e volumoso? É essencial que você tenha sempre um produto na bolsa para retocar os seus cabelos a qualquer hora e em qualquer lugar. O ideal para isso é um produto com textura leve, que não deixe seus cabelos pesados. O leite para pentear e o serve disciplina e reduz o frizz, além de ter uma embalagem super prática em spray. Você pode até levar na sua bolsa. Para um resultado perfeito, aplique uma bruma de hidratação nos fios do cabelo por toda a extensão, a uma distância de 10 a 15 centímetros. Não enxago e penteie como de costume. Ele pode ser aplicado várias vezes ao dia, sempre que você sentir necessidade. Pronto, seu cabelo arrumado, perfeito, em qualquer lugar, a qualquer hora. Transcrição e Legendas Pedro Neguim